Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que o dia de vocês seja abençoado. Estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos sobre essa CPI do circo. Olha, é impressionante. Eu tenho para mim que eles já estão com o relatório pronto desde antes do início. Antes do início da CPI, eles já estão com o relatório pronto. Não é possível. E eu tenho minhas dúvidas exatamente se eles não estavam com o relatório pronto. Por quê? Por causa de um tweet feito por uma apresentadora da Globo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas também não é só notícia ruim. Eu vou mostrar algumas coisas bem legais, coisas boas, que enfurecem esses caras da CPI, tá certo? Antes de me aprofundar no assunto, queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um like, deixa o nome da cidade num comentário de onde você está me assistindo. É importantíssimo. Eu tenho uma piada ali para ver o alcance que está tendo os dois canais. Tanto esse quanto o Daniel Barros, que você encontra aí na descrição. Por favor, deixem esse comentário. Me ajuda muito para mim ter uma ideia da dimensão, do alcance. Eu criei o canal Daniel Barros porque esse foi desmonetizado, tá? E ele teve o alcance reduzido. Então nós criamos um outro canal para conseguir manter o alcance. Nossa meta é alcançar pessoas. Tanto aqui, quanto em outras plataformas. estou com um projeto multiplataforma. Temos o TikTok, temos o Kawaii. Em ambos, você baixando, coloque o nosso código, você já ganha uma bonificação em dinheiro. Você vai ganhar aí um trocado. Assistindo os vídeos, você vai desenvolvendo, vai ganhando mais. Então é um projeto importantíssimo. Por quê? Essas duas plataformas, principalmente, elas têm muitos jovens. E eles estão sendo influenciados apenas pela esquerda. Então nós precisamos apresentar o que é antagônico à esquerda. Temos que apresentar o que é necessário para eles, que eles abram os olhos, para que eles enxerguem como realmente é o mundo. Lembrando que a maioria desses jovens irão votar nas próximas eleições. Então é importantíssimo. Nós temos um trabalho a fazer. Nós faremos campanha para um presidente. Então nós precisamos estar em todas as plataformas em grande número. E elas já estão sendo tomadas. Eu tenho vídeos lá com mais de 500 mil visualizações. Então peço a ajuda de vocês aí. Além disso, temos outras redes sociais e o nosso canal no Telegram. Canal no Telegram, eu mando todas as fontes lá, além de mandar notícias durante o dia para você estar sempre atualizado. É importantíssimo. Entrem lá. Entrem lá porque muita coisa que não posso falar, não posso trazer aqui, não posso mostrar aqui, eu mando lá. Tá certo? Essa CPI. Renan e Omar Aziz, depois de três semanas, não encontramos nada. Entramos em rota de colisão. Eles dois já estão se alfinetando, assim como Randolph. Então eles estão desesperados porque, olha, se passou três semanas, diversas pessoas vieram depor e nós não encontramos nada. Então eles estão desesperados. Eles precisam de algo. Precisam mostrar que, olha, não é bem isso. A gente não estava com o relatório pronto. Nós encontramos aqui alguma coisa, uma mentira. Eles estão fazendo de tudo. Mas não vão conseguir, porque não tem o que encontrar. Eles vão conseguir encontrar algo relevante se eles começarem a convocar governadores, secretários estaduais. Por que não convocam o Gabas, por exemplo? Infelizmente, eles estão passando pano para os governadores. A impressão de que eles já estão com o relatório pronto se vem por conta de algumas notícias. E eu vou mostrar uma para vocês aqui. Jornalista da Globo antecipa resultado da CPI e por isso deveria ser interpelada na justiça. Esse é o título da matéria do Jornal da Cidade Online. O tweet dela. Relatório final da CPI, responsabilizando o Bolsonaro pela desgraça da pandemia, vai parar nas cortes internacionais, escreveu a jornalista. Como que ela sabe o relatório final? Como que ela tem acesso a isso? Se a CPI ainda nem acabou. Como que ela sabe como vai ser o relatório final? Ou o relatório já está pronto, ou ela está recebendo informações de algum membro da CPI. Até agora não se encontrou nada contra o governo Bolsonaro. Apenas falácias. Olha, fulano mentiu. Olha, ele mentiu. Mas não tem provas de que ele mentiu. Não apresentam provas nenhuma. Contrária. Pelo contrário. Pazuello deu um show na CPI. E por vezes calou o Renan e outros senadores. Então eles ficam enfurecidos com isso. Eles ficam a ver navios em suas intenções. E eles estão apertando. Tanto que agora começaram a ameaçar novamente. Olha, se Pazuello vier aqui mentir novamente, vai sair daqui algemado. Eu duvido. Sinceramente, eu duvido. Eu não creio que no Senado tenha alguém que seja homem suficiente para fazer isso. Eu duvido e duvido muito que se mande prender um general lá dentro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Já que eles disseram que vão reconvocar o general Pazuello. Vamos esperar para ver se vão cometer esse erro arbitrário. Esse abuso. Muita gente vai cometer abuso de autoridade ali. Vejam só. Outras notícias que causam desconforto, que enfurecem, que magoam esse pessoal da esquerda. Dá uma olhada nisso aqui. Mais de 40 mil motos vão às ruas do Rio em apoio a Bolsonaro. 40 mil motos. Olha isso aqui. São 40 mil. No mínimo, não estou dizendo que não tenha ninguém na garupa, porque tinha gente com moto com duas pessoas lá. Tinha gente na garupa. Então, não era só 40 mil. Mas, no mínimo, 40 mil pessoas saíram de casa. Isso eu estou sendo bonzinho. 40 mil pessoas saíram de casa com a sua moto. Só para dar uma volta com o presidente da república. Isso enfurece esses caras. O cara fala, não, não é possível. Nós estamos acusando ele de genocídio. Estamos botando essa pecha de genocida nele. Estamos brigando. Estamos xingando. É notícia toda hora batendo nele. E o povo continua do lado dele. É impressionante. O povo continua apoiando. Sabe por quê? Porque hoje nós temos a internet e hoje o povo consegue enxergar quem está lutando pela liberdade, quem está lutando realmente pelo povo. Não quem está lutando pelo seu bolso. O povo enxerga isso e enxerga muito bem. E eu vou trazer aqui, por último, uma notícia que enfurece ainda mais esses caras. Porque eles falam, não, não é possível. Com tudo que nós causamos, ainda tem esse tipo de notícia. Vejam só. Pela quinta vez mercado financeiro melhora a projeção do PIB brasileiro em 2021. Já tinha feito um vídeo falando que eles tinham mudado as projeções. Pois agora mudaram novamente. Está aqui, 24 de 5 de 2021. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram a projeção da expansão da economia brasileira pela quinta vez. Quinta vez. Isso causa dor de cotovelo na esquerda. Porque eles falam, não é possível. Com tudo que está acontecendo, com tudo que estamos fazendo, está dando certo para eles. A popularidade do cara só aumenta. Uma manifestação sai 25 milhões de pessoas na rua. Outra manifestação, manifestação Lota Brasília. Aí ele fala, olha, vou dar uma volta de moto lá no Rio de Janeiro. 40 mil pessoas com suas motos saem de casa. Fora as pessoas que saíram a pé. Ou saíram de carro. Só para dar uma volta com o presidente ou para ver o presidente da república passando. Isso deixa esses caras enfurecidos. E eles sabem. Eles sabem muito bem que em 2022 não tem para ninguém. Eles sabem que os números mentirosos, os números esdrúxulos do Datafolha não farão diferença nenhuma. Vai ficar só na pesquisa. Só nos sonhos. Quando eles acordarem para a realidade com o Bolsonaro reeleito, o sonho vai se tornar um pesadelo. E é isso que eu espero. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.